O que é a notícia? Primeiro assim, a notícia, a notícia é importante, porque ela foi muito simbólica. Nós, equipe, nós todos trabalhamos no Brasquenta, a gente estava lá finalizando o processo para estrear e tal, ensaiando. E aí uma figura como o Hilton Cobra levanta, fica próxima a uma poltrona e berra para todo o Teatro Castro Alves. Algum Deus e o Homem acaba de ser aprovado pela Palmares, isso ecoando dentro do teatro, eu achei isso muito simbólico. Algum ter passado na Palmares é fantástico, porque ter pensado num espetáculo com essa temática, pensando e viabilizando todas as possibilidades de financiamento para uma montagem do tamanho que a gente quer que ela seja. E um espetáculo que concorreu com todo o Nordeste para o primeiro prêmio nacional de expressões afro-culturais, de expressões afro-brasileiras, é um feito. A gente meio que verticaliza todo um discurso de pensamento estético, temático, de discurso de negritude, voltado para essa questão da religião de matriz africana, que é algum. Então, passar na Palmares não é só o financiamento, é o feito, é o tamanho do projeto e a nossa mão. Há cinco anos atrás, eu acharia que esse projeto não ia passar a lugar nenhum. Está existindo uma mudança de paradigma no olhar do que se compõe na construção dos editais. Você tem, na verdade, uma grande quebra de modelo paradigmático de avaliação, de pessoas que compõem banca de comissão. Isso já começa lá com o Xirê, quando a gente ganha o Edital Manoelopes Pontes. Na pegada temática do Xireobá, não teve nenhum projeto aprovado. A gente está conseguindo quebrar algumas portas. E a qualidade do espetáculo, o resultado dele, vai legitimar a derrubada dessas portas. Hoje eu sinto, pelo que a gente fez nessa sala hoje, que não é só uma questão de vocês gostam de mim, não foi isso. Tem uma outra motriz, uma outra coisa que seduziu vocês, que é a temática, a importância de se falar de algum no século XXI, em 2010, em Salvador, num espetáculo de formatura de um aluno de graduação em direção teatral. Então, o paradigma está sendo quebrado em todas as direções. A sensação que eu tenho é que onde eu entro, se para agora... Não, peraí, eu quero ouvir. A cultura afro-brasileira é algo assombroso e a gente não conhece. A gente não conhece o que a gente fala todo dia, porque está tudo muito entranhado. E foram as casas de candomblé, foram os iléaxés, os ebés, as comunidades de santo, que preservaram hoje o que a gente tem de música, de roupa, de comida, de comportamento, de valores, de olhares da visão de mundo africano, que a gente não se percebe. A gente faz, está no cotidiano, mas a gente não sabe. A gente faz, está no cotidiano, mas a gente não conhece o que a gente tem de música. A gente faz, está no cotidiano, mas a gente não conhece o que a gente tem de música. A gente faz, está no cotidiano, mas a gente não conhece o que a gente tem de música. A gente faz, está no cotidiano, mas a gente não conhece o que a gente tem de música.